A pergunta que não quer calar, por que a imprensa está furiosa e em guerra contra o presidente Jair Bolsonaro? Uma pergunta fácil de ser respondida. Vamos mostrar para você um gráfico que explica o porquê da imprensa estar contra o presidente. Olha só quanto o Fernando Henrique Cardoso, representado pelas faixas azuis, gastou com a imprensa de 2000 a 2002. R$ 4,8 bilhões gastos com a imprensa, gastos com jornais, revistas, TV e assim por diante. Agora, olha só quanto os governos Lula e Dilma, representados pelas faixas vermelhas de 2003 a 2016, gastaram com publicidade, propaganda, gastaram com a imprensa. 29 bilhões, eu disse bilhões mesmo, 29 bilhões e 700 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, em 2013, em apenas um ano, a Dilma gastou 2 bilhões e 300 milhões de reais com a imprensa. Desses quase 30 bilhões gastos nos governos Lula e Dilma, imagine quantos milhões foram para a Globo, para a revista Veja, para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, para a revista Isto É, para vários meios de comunicação. Ou seja, os governos anteriores, eles amansavam a imprensa, amansavam a fera. Dessa maneira, então, o governo, de certa maneira, controlava os órgãos de imprensa. Os jornais e revistas, para disfarçar, de vez em quando dava uma cutucada aqui, uma alfinetada ali, mas sempre domado, sempre controlado, e por isso a imprensa não se rebelava contra os governos anteriores. Talvez agora você entenda por que a imprensa está furiosa e em guerra contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já tinha avisado que ia acabar com essa farra do dinheiro público, com essa farra da imprensa, e cortar todos esses gastos com publicidade. Priorizando, assim, gastos com publicidade apenas na internet, que é bem mais barato. Só para você ter uma ideia, até agora, Caixa Econômica e Banco do Brasil não gastaram sequer um real com propaganda e publicidade nesses meios de comunicação da imprensa. E antes, eles gastavam, sim, milhões e às vezes até bilhões com propaganda e publicidade. E olha só, o orçamento que foi liberado para o presidente Jair Bolsonaro gastar com publicidade esse ano é de apenas 150 milhões. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro disse que isso é muito, que ele não pretende gastar nem parte disso. Ou seja, sem gastar dinheiro com a imprensa, sem amansar a fera, a imprensa está revoltadíssima contra o presidente Jair Bolsonaro. E ao invés de cumprir o seu papel jornalístico, de noticiar o que está acontecendo, de informar os seus leitores, a imprensa está totalmente empenhada fazendo todo tipo de ataques com a missão de derrubar o presidente da república. E você, de que lado está nessa história? Do lado do presidente ou do lado da imprensa? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Ajude o Gorila deixando também o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, ativando as notificações. E aí Legenda Adriana Zanotto